Alô galera, Artefáscoa do Alberto Santos, hoje vamos instalar essa criança aqui ó, um suporte articulado para TVs de 14 a 50 polegadas, ok? A pergunta é que não quer calar, ela suporta o peso dessa TV? Essa TV aqui é um modelo antigo, ela é pesadinha, eu trabalhei aqui nessa residência aqui, estou retornando hoje para me fazer a instalação desse suporte, o suporte no caso é esse aqui ó, já vem esse pronto na caixa ó, furou parede, aqui os parafusos atrás da TV, agora venhamos e convenhamos, eu vi no YouTube né, claro que a gente está sempre pesquisando, alguns colegas furam o painel de MDF, parafusos do painel de MDF e já está na televisão e ó, entendeu? Então, o que que acontece? Eu vou fazer um corte no MDF e vou chegar ó, na parede, eu quero chegar na parede, tá bom? Porque eu não confio nesse painel MDF, o peso dessa televisão, mas isso aqui não vai dar problema agora, vai dar problema depois, ok? Vou mostrar para vocês o passo a passo dessa instalação, ok? O suporte ó, isso aqui pega na tela, depois que ele estiver ali ó, entendeu? Isso aí, vamos para a ação. O suporte ó, isso aqui pega na tela, depois que ele estiver ali ó, entendeu? O suporte ó, isso aqui pega na tela, depois que ele estiver ali ó, entendeu? Então, vamos lá. Vou fazer um corte agora desse MDF Corte aqui Isso aqui tem que pegar na parede E não no MDF, tá bom? Vou preparar o corte agora Corte aqui 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 A cozinha vai ter uma visão geral, o pessoal vai pilotar o fogão e dar a sala na cozinha onde o irmão está filmando e vai pegar a tela todinha. Então ficamos assim, o suporte é esse aqui, de 14 a 50 polegadas. É isso aí, agora eu vou centralizar ela aqui no meio, igual daquele jeito que você colocou ainda agora, mano. Eu fiz só a sequência, você jogou ela para lá, depois eu fiz só aí. Isso aí, entendeu? E aqui você ajeita a tela, entendeu? Botar no livro. Pessoal, então ficamos assim, artefácio com a do Alberto Santos, como instalar o suporte do jeito que eu estava. Eu preferi não confiar no MDF, porque o MDF que trabalha e a televisão é pesada, entendeu? Eu estive vendo alguns vídeos no YouTube, os colegas furavam o MDF do painel, penduravam a TV e finalizado, mas só que são as TVs mais leves, tem umas dessas aqui agora que são super leves, essa aqui foi uma dos primeiros modelos ainda. Essa TV aqui, eu fui pegar ela com sede quando eu estava trabalhando aqui na reforma da casa. A TV pesa quase 50 quilos, é um mato velho, né? Peguei com a sede da data, quando eu peguei, eu falei assim, opa! A TV é tela fina, mas estava pesando igual a de tubal. Pessoal, Deus abençoe, um abraço, até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau.